Controle, seu assunto luto acontecendo perto da Torre Wings. Cambios. Então o Sharada prendeu a carta? Ele vai se arrepender de zoar com ela. Senhor Wayne, fico feliz por vê-lo. Suas vestes não são adequadas para entrar pela entrada principal. Terminou de decodificar? Completamente. Todas as transmissões de rádio recentes da milícia e as coordenadas correspondentes já estão no seu computador. Obrigado, Lucius. Posso buscar a voz do Cavaleiro de Arkham e determinar a localização da sua última transmissão. Você sabe que se eu quisesse saber a sua identidade, teria arrancado a máscara há muitos anos. Sempre pensei que a verdade ia me decepcionar, mas vou admitir, fingir ser o socialite menos interessante de Gotham vale mesmo a capa dos jornais. Você tinha que estragar a surpresa. Esperava mantê-la em segredo até que estivesse pronta. Anulador de última geração. Ainda preciso de algumas horas para terminá-lo. Mas imaginei que iria gostar de testar o protótipo. Devo enviá-lo para você hoje à noite. Obrigado, Lucius. Acho que precisarei. Enfim para você hoje. Eu sei que você está ouvindo essas mensagens. Olha, se for a respeito do artigo, a culpa é do Ryder. Não tem nada a ver com aquilo, eu juro. Me liga, ok? Identidade confirmada. Boa noite, Sr. Wayne. Envie a forma de onda para análise. Eu já esperei demais. O Batman não morre esta noite. Examinando comunicações para achar voz correspondente. Localização verificada. Certo. A transmissão do cavaleiro vem da rede de túneis de Miyagani. Fico feliz em ser útil, Sr. Wayne. Aproveitando sua presença, temos trabalhado em mais melhorias para o seu carro. Onde o senhor quer que concentremos nossos esforços? Excelente escolha. Prepararei agora mesmo. Se o senhor precisar de mais alguma coisa, estarei aqui a noite toda. Aliás, eu nem posso sair da cidade, mesmo que eu queira. Bruce, é Cassie. Você se lembra de mim, né? Olha, eu me diverti muito naquela noite. Você não tem nada a ver com aquilo que eu leio nos jornais. Enfim, me liga quando eu vi isso. Tenho duas amigas bem bonitas que estão loucas para te conhecer. Sr. Wayne, Lex e Luthor falando. Peço desculpas pelo contato através de seu número pessoal, mas estou cansado de joguinhos. Lex Cotter fez uma oferta muito generosa pela admissão de ciências aplicadas da Wayne Tech, mas sua constante disponibilidade parece não ser uma agenda ocupada, mas um comportamento excessivamente atagônico. Vamos, encontre-se comigo. Sei que podemos chegar a um acordo. Um homem de gosto refinado como você não precisa de uma divisão de ciências aplicadas. Precisa de alguns bilhões de dólares. Bruce, é a Cage. Você vem para nós também. Cuide-se, Sr. Wayne. Alfred, rastreie o cavalheiro de Arkham. Está no sistema de cunhas da minha gânia. Ótimas notícias, Sr., mas estou detectando uma presença significativa de drones na área. Seria bobagem enfrentar o senho, bate-bola. Entendido. Devo abrir a entrada sul? Espere até eu chegar aí, Alfred. Não quero estragar a surpresa. Temos confrontos pesados do lado de fora do túnel. Sugiro extração imediata, Sr. Não! Não vou roubar de algum lado. Cascavel destruído. Disparo direto. É! Alvo alvo acertou o drone. Cascavel atingido. Drone desativado. Confirmado. Alvo atingido. Levando tiros. Você vai acabar perdendo. É inevitável. Alfred, estou na guarda do túnel. Pode abrir as portas. Um momento, senhor. Estou acessando a central de segurança do local. Alfred, temos outra porta de segurança. Preciso que você abra. Minha nossa. Parece que eles me isolaram do sistema. Deve saber que o senhor está aqui. Não se preocupe, Alfred. Encontrarei outro jeito de entrar. Minha nossa. 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 Bate o móvel avistado, prende ele. Alvo atacado, ele eliminou a unidade drone da Grand Avenue. Algum progresso na cura? Está quase. Aí, faz tempo que eu não falo com a Bárbara. Ela está bem? Ela está bem. Ela está trabalhando pra mim e é importante. Mas ela está segura, né? Não se preocupe, Tim. Só trabalha em cima da cura. Ha-ha! Morcego! Um toque meu em você! Não consigo entender por que não contou pra ele depois do chinique histérico do Tito. Ainda assim, se você se importasse com a Bárbara tanto quanto aquele seu ajudantezinho, talvez ela nem tivesse sequestrada. Ainda assim, se você gostar, você pode me dar pra você. Não consigo ter ela! Eles são um zaz... Como eu e você, pena que eles vão ser separados, graças à sua cruzão. Vamos recapitular. Bárbara foi sequestrada e ligaremos. Ela deve estar à morda. Você está mentindo para o menino prodígio sobre isso. E o velho Jim saiu sozinho para salvar o Jim. Não está tendo um dia bom, não é, morcego? Tem alguma coisa em mente? Ana, deixe o Robin sair. Você não pode forçá-lo a se esforçar pela sua cura. Além disso, se ele acabar morrendo, você não vai precisar contar sobre a Bárbara. Todo mundo ganha. Ah, não, 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 não. Você não vai alugar nenhum. Não é guerra, rapaz, suas vítimas. Desforçado, revestido com titânio, peitado. A não ser que você saiba exatamente onde atirar. Mas nem todos têm tanta ação. Você é bom, Cavaleiro das Trevas. Até melhor do que eu me lembrava. Vai ser ainda mais gratificante quando eu te matar. Ah, e não se preocupe com a Bárbara. Vou cuidar dela melhor do que você. O Batman está na sala de controle. Mostre para ele o que acontece quando mexe com a minha cidade. Não vai passar por mim. Dá sorte. Não vai passar por mim. Não vai passar por mim. Obrigado! O povo desapareceu! Eles estão formados! Compras! Eu achei que eu consigo nosso combate! Algo perdido! Repetido! Perdemos! Fiz o alcovo! Fiz o alcovo! Você deveria se cuidar melhor, morceguinho! Nós dois estamos aqui dentro! Toma essa! Ele está conseguindo! Pega ele! Ajuda aqui! Vem aqui! Eu faço! Vem aqui! Eu faço! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Primeiro choque! Vem aqui! Você não é o único que pode trazer um tanque pra briga! Mas é o único que tem medo de usar projéteis! Aquele cara não conhece você muito bem, não é? Ele pensa que você está preso aqui! Que tipo de aspirante é super vilão fez? Uma porta e um punhado de tanques poderiam ter... ...queiro Batman! Perdi o cascabel! Perdi o cascabel! Nos vemos no carro, Mestre Bruce! Vou atrás do cavaleiro! Ele está aqui nos túneis! Vamos torcer para que a senhorita Gordon esteja com ele! Ele está aqui! Abra a porta! Abra as portas! Senhor, o leitor térmico do bate-móvel está dedicando apenas o corpo. É o motorista. Nenhum sinal da senhorita Gordon. Ele sabe onde está o alvo. Ele não vai. Ele está sendo atingido! Continuem! Não se preocupe, senhor! Ele é meu! Vou pegar o desgraçado! Aquele carro vai esmagar a gente! Não, não! Não, não! Não dá o jeito dele! Não dá o jeito dele! Corre para o palco do inimigo! Isso não vai cometer outro tiro! O motorista não é o cavaleiro de Arkham, mas saberá onde eu posso encontrá-lo. O motorista não é o cavaleiro de Arkham, mas saberá onde eu posso encontrá-lo. Como se sente? Por ter perseguido o cara errado... Onde está o cavaleiro de Arkham? Você não vai encontrar ele! Acha que eu não sabia que você estaria me ouvindo? Aqui vai uma lição, Batman. Sei como você pensa. Significa que sei como derrotar você. Onde ele está? Com a Bárbara, Gordon. Ela é nossa agora. Você consegue imaginar o que o cavaleiro vai fazer com ela? O que você está fazendo? Não! Não pode fazer isso! Eu vou falar, eu juro! Onde ele está? Ele foi ao encontro do homenzinho, o pinguim! Ele emprestou os esconderijos para o ataque! O cavaleiro vai pagar pelos serviços dele! É isso aí! Eu só sei disso! Para! Lembra de mais alguma coisa? Ele usa uma empresa de refrigeração como fachada. Os caminhões distribuem armas pela cidade. Qual é o nome da empresa? North! North Refrigeration! Obrigado. Alfred! Preciso que descubra tudo que puder sobre North Refrigeration. Claro! Posso perguntar o motivo. O pinguim está fornecendo armas para o cavaleiro de Arkham. E nesse momento, ele é a melhor pista para encontrar Bárbara. Pare-se imediatamente, senhor. Ah! O Sr. Fox está tentando estar em contato com o senhor. Lucis. Sr. Wayne, a nova melhoria do patimóvel está pronta para uso. O Batwing está a caminho da Grand Avenue. Sr. Ward descobriu a vulnerabilidade que o cavaleiro de Arkham estava usando para transmitir através do seu equipamento. Fique tranquilo. Todas as nossas comunicações estão criptografadas. Deve deixar o preço para evitar novas interferências. Mantenha o canal aberto. Quanto mais ele falar, mais vamos saber subir. Entendido, senhor. Sr., localizamos uma aeronave indo em velocidade para Grand Avenue. Essa coisa fez um giro de 180 graus e registrou 12G. Não conheço nada capaz de fazer isso. Eu e o senhor, vamos mostrar para ele o que significa ir na guerra. O gerador de armas MK3 permite que o usuário sobrecarregue armas secundárias, aumentando a capacidade de ataque. O Batman está aqui. Seguem ele, destruam ele! Drone atingido! Manda ver, Sargato! Que batteries attack! Quero destruir aqui em carro! O Batman abateu um cascavel. Drone adotando posição de flanco... Finge de drones offline. Relaja! Ah, tá começando a ver, não tá? Como é que você não tá conseguindo acompanhar? O alvo atingiu o drone. Blindagem está intacta. Cascavel desativado. Drones desativados. Senhor, investiguei a edição da North Refugee de Aston, conforme pediu. Parece que o Mestre Grace está acompanhando o tema há algum tempo. Ótimo. Mande ele me enviar o que tem. Ele insistiu que deseja ver o senhor pessoalmente. Ele está vindo de Bloodhaven com as informações pertinentes. Vai encontrar o senhor em um telhado perto do Terminal Hanlaf. Obrigado, Alfred. Enquanto isso, senhor, de acordo com as leituras, o Cavaleiro de Argan mobilizou seus primeiros tenentes em blindados de transporte espalhados pela cidade. Estamos com um desses veículos na mira. Se o senhor quiser intervir e retirá-los da batalha. Vamos ver o que o Azaraturna descobriu na North Refugee de Aston. Se eu encontrar o Big Moon, vou encontrar o Cavaleiro de Argan. De fato, Mestre Grace confirmou que vai encontrar o senhor no prédio que dá vício para o Terminal Hanlaf. Ainda fica zanzando pelos telhados. Não deveria ter vindo aqui. Hoje, não. Qual é? Está brincando comigo? Quando eu soube da Barbie, eu... North Refrigeration. Conte tudo o que sabe. O pinguim está usando caminhões frigoríficos para levar armas para fora de Bloodhaven. Creio que ele esteja estocando armas bem aqui em Gotham. Mas a pergunta é onde? Cobblepot é a melhor pista que temos sobre a Bárbara. Tenho que encontrar um depósito de armas. Se conseguir interceptar um dos caminhões, chegarei até lá. Se conhecesse alguém que já tem os movimentos deles mapeados... Olha, não pensou que eu viria até aqui sem um plano, né? Eu cuido disso. Precisão de você em Bloodhaven. Vamos lá, Bruce. Eu quero ajudar. Não pode fazer tudo sozinho. É perigoso demais. Não posso arriscar perder mais ninguém. E Bloodhaven, sim. Tá legal. Já entendi. Mas se quiser acompanhar aquele caminhão, vai precisar disto aqui. É um protótipo direto do laboratório. O velho Fox se superou dessa vez. A gente se vê, Bruce. Posso desativar as armas do inimigo com a munição sabotadora do anulador. Tenho apenas três disparos. Preciso escolher bem os meus alvos. Agora a caixa foi eletrificada. Se alguém tentar reabastecer, levará um choque. A arma foi desativada. Se usar o anulador novamente, ela explodirá ao ser disparada, atingindo o atirador e quem estiver próximo. Acho que sim. O equipamento foi sabotado. Hora de me apresentar. E agora somos amigos? Como é trabalhar por dentro? Até parece que vou te falar. O Batman! É o Batman! O que está pegando com essa arma estúpida? Tem mais poder de fogo por aqui. Desviadíssimo, pai. Sim! A arma está emperrada. Vamos ver. Um caminhão cheio de armas e explosivos. Posso usar um anulador para marcar o veículo e rastreá-lo por Cotan. Agora basta um pequeno incentivo para que eles me levem até seu esconderijo. O que é que você esqueceu? Não, não, não! É o Batman! Vamos sair fora daqui! Sutileza funciona sempre. Se eu for pelos telhados, poderei segui-los até o esconderijo de armas que eu perigo. O rastreador do veículo permanecerá ativo, inclusive através de prédios, enquanto mantiver o alvo em vista dentro do alcance. O que ele está fazendo? Está tentando matar a gente! É o Batman! Vamos cair fora daqui! Onde a gente está indo? De volta para o depósito! Você é idiota! Isso vai levar ele direto para o meu bote! O que eu faço então? Só continua dirigindo. Talvez dê para despistar ele. Consegue ver ele? Eu estou dirigindo! Ok, ok, não estou vendo ele. Você acha que ele fugiu? Como é que eu vou saber? Continua procurando! Precisamos ter certeza antes de voltar! Sei que o pinguim tinha dito que seria fácil! Ninguém falou nada sobre o Batman! Ele sumiu! Graças a Deus! Vamos para o esconderijo antes que ele ache a gente de novo! Conseguimos! Nem acredito! Dane-se o Batman! Ele não é tudo isso! Ele nem chegou perto mesmo com a gente dessa porcaria! Ele nasceu! Alguém seguiu vocês? E levaram direto para o esconderijo de armas do Pinto. Entrem logo aí. O chefe quer conversar. Ele disse pra não atrasar. Quando que a gente está preso aqui enquanto o chefe está fazendo uma reunião? Acho que ele quer que o lugar fique protegido. De quem? Batman. Estou mais preocupado com o Duas Caras. Não acredito nessa besteira de aliança. Ainda assim, eu prefiro trabalhar por Duas Caras do que para o espantalho. Aquele cara me assusta demais. É, ouvi dizer que ele fez algo com a cara dele. Não, por um jeito. Meu plano é ficar mais longe possível do espantalho. Sugiro que você faça o mesmo. O que você acha que ele fez com a cara dele? O que? Espantalho? Pelo amor de... Você não escuta uma palavra que eu digo? Ah, desculpa. Eu só estava pensando. E daí? E sair dessa maldita cidade. Olha isso. Conta a pior cidade... Desativaram os sensores dos drones temporariamente. Posso invadir um de cada vez. E o drone anterior será reativado. E o drone começaria tudo de novo. Posso pensar em mil coisas melhores para estar fazendo agora. Ainda assim como é que você perdeu. Ainda assim como você perdeu. O cavaleiro atirou nele. Podia ter matado. Cara, isso deve mexer com a cabeça do meu cheiro. Ele tá ferido. Isso significa que podemos pegá-lo. Ferido ou não, aquele maluco não dura cinco segundos comigo. O telhado estava altamente protegido. A entrada deve ser por lá. Ah, dá. Faz alguma coisa. Assim eu fico parecendo um idiota. O que a gente faz com o morcego? Batman! Não se preocupem com o Batman. Ele logo vai entrar em extinção. É, ele sumiu. Ele não vê nada. Viram o que eu disse? Ele não deu conta nem de vocês dois em um caminhãozinho. Shhh. Isso vai ser demais. Ele nem sabe que você está aqui. Anda logo. Como você... O cavaleiro de Arkham, Barbara Gordon, me diga onde eles estão. Então essa era a refém. A filhinha do comissário. Vou quebrar todos os ossos do seu corpo, Cobblepot. Eles iam ver um velho, um tal de Simonstag. Eu acho que ele é dono de uma empresa farmaceus ou algo assim. Não minta para mim. Não estou. Eu juro. Eles disseram o homem vai embora de Gotham. Aqueles dirigíveis perto de West River são dele. Derruba ele. Vamos atirar, morcego. Cinco. Solta ele. Quatro. Vamos te matar. Não estamos nem aí. Três. Solta ele. Agora. Isso não vai ajudar em nada. O espantalho vai te partir no meio. Você já era, Batman. Segurem ele, Fassis. Eu tenho treinado um golpe. Só observem. Eu vou socar a cabeça dele bem no... Isso é seu jeito de cuidar disso, né? Tudo bem. Agradeça depois. Corta ele. Vamos matar você. Hora de morrer, Mordi. Vamos ver quem elimina mais. Você apaga eles e eu escolho. Você é moleza. O que é isso? Não podemos deixar nenhuma dessas armas chegar às ruas. Esse esconderijo precisa ser destruído. Proust, você tem que me deixar ajudar. Eu tinha tudo sob controle. Eu disse que preciso que volte para a Bloodhaven. O espantalho, as armas, tudo isso também afeta a Bloodhaven. Para mim, o melhor lugar é aqui. Olha, a julgar pelo número de armas que o pinguim tem trazido para Gotham, isso não pode ser tudo. Ele deve ter outros esconderijos na cidade. Procure evidências aqui. Isso deve nos ajudar a localizar outros caminhões frigoríficos do pinguim. Mas que... Solente. Vamos ler a falência, hein? Fala sério. Que sotaque é esse? Aposto que ele só faz isso para dar medo. Ah, por favor. O que você está fazendo? Ô, cego. Valé. Não me prende aqui. Eu faço qualquer coisa. Quer que eu lave a sua roupa? Eu lavo. Quer que eu ajude o Alfred? É só pedir. Eu não gostaria de ser aquele... Estou atrás da Bárbara. Entrarei em contato assim que acharam os caminhões do pinguim. Obrigado, Dick. Muito obrigado. Para que servem os amigos? Alfred, descubra tudo o que puder sobre Simon's Tag. O magnata farmacêutico? Claro, senhor. Olha só o que temos aqui. Uma emboscada à moda antiga. Espera aí, morceguinho. Seu velho titio C vai cuidar desses manés. Eu dou conta. Ele foi embora. Abram fogo. Assinem tudo agora. Preciso encontrar um lugar para dar um tiro certeiro e eliminar a emboscada. Pegamos ele? Não sei. Eu acho que sim. Vai verificar. Encontra o corpo. Não. Você vai. Você disse que pegaria ele. Meti um erro. Era para ser você. Você é o atirador. Eu... Eu sou mais um computador. Desde quando? Desde agora. Então a gente só espera ver o que acontece. Ele deve estar morto. Claro que está. Somos profissionais. Ele não tinha nenhuma chance. Exatamente. Vamos pegar o pagamento e dar o fora dessa cidade maldita. Não vejo a hora. Odeio esse lugar. Está sempre chovendo e fede. Alfre, o que temos sobre Simon Stagg? Vejamos. Presidente da Stag Enterprises, uma empresa especializada em pesquisa e desenvolvimento de medicina avançada. Estou indo para os dirigíveis do Stag. O espantalho estava indo para lá. Esta é a única chance de encontrar a Bárbara. A análise de a meaça indica que Falders Island está coberto pelo radar de longo alcance e pelos lançamísseis da milícia. O batmóvel será detectado e alvejado assim que o senhor atravessar a ponte. Não se preocupe, Alfred. Irei a pé e ficarei nos telhados. Encontre as plantas dos dirigíveis. Agora mesmo. Boa sorte, senhor. Os dirigíveis do Stag foram enganchados e presos. Estamos trazendo eles de volta. Ótimo. Entrem lá, encontrem o Stag e interroguem ele. E, Tenente, vou mandar uma unidade extra com você para fazer a guarda. Quem protegeremos? O espantalho. O chefe que ele junto. Aí, eu vi o amiguinho do Batman batendo nos caras do Pinguim. O Robin. Ah, o outro. O Batwing. Ah, o Asa Baturna. Aquele moleque vai te dar uma surra. Mas ele não é assustador como um morcego. Tudo isso no lugar a só é meio excessivo. Ah, o outro. Atenção, estou recebendo um sinal aqui, pode ser um Vátima. Perdi o sinal. Ei, o drone caiu. Você está bem? Nosso controlador de drones não responde. Melhor verificar. Estou recebendo o sinal de novo. Droga, o sinal sumiu, ele pode estar em qualquer lugar. É isso, droga. Precisamos chegar o cara que o Vátima apagou. Onde? Aqui, passarela do meio. Vamos ser rápidos. Caramba. Alvo perdido, se espalhem. Vou olhar se alguém se machucou. Não dá pra ajudar ele agora. Temos que se espalhar, pra se vingar. Vou examinar o cara que o Vátima apagou mais cedo. Eu dou cobertura. Que desgraçado. De novo, não. Quando eu colocar minhas mãos naquele pirado, eu vou quebrar o monstro de cada vez. Não, deixa eu pegar ele antes. Está escutado, Vátima? A gente vai te destruir. Deixa o cara, não podemos a bobeira. Vamos checar o cara que o morcego apagou. Vamos ser rápidos. Ok, eliminei a milícia. Agora, desativarei a torre. Vamos lá, vamos lá. Estou nos dirigíveis. O que descobriu? Bem, o diagrama do dirigível revela uma saída de serviço que pode ser acessada a partir da parte superior. Parece que o Sr. Stag protege muito sua pesquisa. A segurança deve ser reforçada. Obrigado, Alfred. Lucius, como está o invasor remoto? Precisarei dele em breve. Mais clarividência na descrição da vaga, Sr. Wayne. Estou mandando mais recente software de decodificação para o dispositivo no cofre do Wayne International Plaza. O senhor pode pegá-lo lá. Vou arrancar essa sua cabra e desfocar com ela. Vou arrancar essa sua cabra e desfocar com ela. Há uma saída de serviço na parte superior do dirigível. Posso usar o invasor remoto para entrar. O senhor pode pegá-lo lá. E se funciona? Mas é claro que sim. Nunca vi nada parecido. É porque isso é novo. Tecnologia de última geração dos drones. O que ele pode fazer? A gente falou disso, Rael. O controlador, que sou eu, opera o drone de uma posição relógica. O software a bordo permite um sistema de mira independente para até três inimigos. Aqueles soldados estão usando drones. Se conseguir fazer o download dos códigos de segurança de soldado controlando o drone, eu conseguirei usá-lo contra eles. Tenho os códigos e agora posso usar o drone contra eles. Apenas dando uma pequena demonstração. Como pode ver, os sistemas de mira e manobras... Preciso esperar até que o drone tenha um alvo. A luz está branca. Isso é bom. Significa que não te identificou como uma ameaça. Nesse modo, você está seguro. Mas lembre-se, quando a luz ficar vermelha, você se torna um alvo. E aí, o que a gente faz? Então saia da frente dele. Preciso esperar até que o drone tenha um alvo. Viu isso? A luz fica vermelha. Isso é ruim, né? Você disse algo sobre inimigos? É... Trancado eletronicamente. Se encontrar o painel de controle, conseguirei sobrecarregá-lo com um invasor remoto. Digitais não reconhecidas. Acesso negado. Veja que o senhor encontrou a entrada. Algum sinal do senhor Stegg? Ainda não. Mas as tropas do cavaleiro de Akam e do espantalho mataram todos por aqui. Eles devem estar aí por um motivo, senhor. O que estão planejando? A prioridade é a Bárbara. Assim que ela estiver segura, cuido deles. Mas, senhor, tem a chance de acabar com isso agora. Capturando o espantalho, o senhor salva a cidade inteira. É o que a senhora Corton gostaria. Não perderei mais ninguém, Alfred. Agora terei controle total de rotação do sistema de estabilidade do dirigidor. No entanto, o invasor remoto só funcionará dentro de determinada distância do terminal de controle. Vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?